Atenção, e a Samantinha tá querendo pegar de surpresa, que é, sabe que é difícil, sete anos, o outro com quatro meses, né, de fácil, o árbitro, o árbitro chamou a atenção, que tem alguma regularidade, golpe baixo não pode, e é nova também, né, primeira luta dela, né, olha só que coisa linda, olha só que coisa absurda, estão, eles fazem, e a Samantinha, com uma experiência, ela sabe que a garota é nova, a cachorrinha é nova, e atenção, e pegou, 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 atenção, ganhou na disposição, opa, golpe baixo não pode, mas pegou, Ela tá querendo pegar por baixo, não pode, a Samantinha tá atenta, é atenção, é perigo, atenção, vai liquidar, vai liquidar, uma hora vai dar um golpe, ela quer derrubar, a Samantinha quer derrubar, não conseguiu pegar ainda, aquele golpe que ela queria cair por cima dela e fechar com chave de ouro, ó, a Samantinha, porque ela é menor, um porte bem maior, entendeu, não tem nada a ver uma com a outra, mas tá lá, não tem medo não, aceitou o desafio, né, a Samantinha aceitou o desafio, né, isso aí, e aí você, o que você acha desse desafio? Ó, eu acho que é sensacional, entendeu, porque, é, a experiência, né, a Samantinha é muito legal, mas eu já vi ela pegando muitas canelas, mas a garota, a cachorra é nova, é muito difícil pra ela, pô, muito obrigado pelo comentário, é isso aí, Gleison, Gleison, parabéns, obrigado aí, também é um especialista aqui em cão, conhece tudo, ele começou o terceiro round, atenção, começou, não para não, vambora, vai Samantinha, chegou a tua hora, é a tua hora, ô, será que essa, vai perder o reinado hoje, será? Será, 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 e essa Samantinha tá aqui, não pegou, caiu por cima, caiu, caiu, atenção, pegou, mais uma caída, ganhou, acabou o round, vai, vai terminar, o árbitro foi chamar a atenção dela, porque ela, que, que tá, que já tá em condições, que é da idade dela, mas voltou o quarto round, vai terminar, o round final, round final, round final, e vai começar o round, atenção, começou, é agora, ô, será que será empate? Atenção, partiu pra dentro, olha que absurdo, a cachorra é abusada, ela parece o Neymarzinho, Neymarzinho, é, não fala do Neymar não, que nem que tá criticando o garoto, mas o garoto é bom, eu gosto dele, que ele parte pra dentro com tudo, né, olha só a experiência, eita, tapa no focinho, a Samantinha tá olhando, tá esperando, olhando, e vai lá, e vai ter, atenção, atenção, opa, acabou? Não, não, ainda não, ainda tá resistindo, atenção, ganhou, acabou, acabou, acabou a luta, valeu, Samantinha, parabéns, minha garota, essa é a Samantinha, ganhou no último round, cansou, e aí, como é que esse negócio perdeu uma luta, você não teve experiência, você viu que é difícil pegar ela, você treinou na água e tal, mas foi difícil pra você, não, não, tá aí, acabou a luta, é isso aí, Samantinha, vencedora, campeã, olha só que maravilha, UFC de animais aqui, esse é uma forma simpática e carinhosa, não tô agredindo animal, são meus cachorros, o cachorro brinca aqui com ele, entendeu, Samantinha.